Olá, meu nome é Fernando Reis, eu tenho 24 anos e eu sou ex-aluno do Projeto Guri. A minha história com organização começou há muito, muito tempo atrás. Foi lá em 2004, eu tinha apenas 8 anos, eu era bem, bem pequenininho. E eu cursei percussão no meu polo de ET com o professor Edgar Nogueira. Atualmente, eu vivo aqui na Alemanha, onde eu sou estudante de mestrado também em percussão, na Escola Superior de Música e Teatro Félix Mendelssohn, aqui em Leipzig, que é a cidade onde vivo. Até chegar aqui, até parar aqui, a milhares de quilômetros de casa, eu precisei passar por muitos lugares, como a Unesp, onde foi que eu concluí a minha graduação. Ainda também tive o prazer imenso de tocar com grupos como a Orquestra Jovem Tom Jobim, onde gravei um CD, e o grupo de Metallberg Breast, que eu integrei por muitos anos. Desde o meu último ano como aluno do Projeto Guri, em 2008, foi um longo caminho traçado. É claro, depois de 12 anos, muita coisa aconteceu. Inclusive, uma passagem curiosa como educador do próprio Projeto Guri, em 2018, na Fundação Casa. O que é motivo, para mim, de muito orgulho, porque foi um aprendizado enorme. O fato é que tudo isso, todos os concertos que fiz, todos os encontros que fiz, todos os festivais que pude ir, vários sorrisos que dei, a minha vida que tenho hoje só foi possível graças ao pontapé inicial que eu dei no Projeto Guri. Mas faz assim, quer saber mais da minha história? Acesse o site do Projeto Guri, projetoguri.org.br. Lá a gente pode se conhecer um pouquinho melhor. Até mais, grande abraço!